Olá, os lindões Kroiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar da promo do décimo episódio da quarta temporada de Riverdale que é o episódio que vai voltar do hiato e deixou a gente com o coração aflito, sim, dia 22 de janeiro e está de volta mas olha só, se você não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão aqui pra vocês e assim, ó, você também não vai perder a reestreia de Riverdale, a volta de Riverdale lá em janeiro de 2020 e também, gente, deixa o seu gostei aí, vai, ajuda a gente, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e cada vez mais ele entrega, aqui tem várias playlists, tem explicar, tem teoria, análise e muito mais e como vocês sabem, todas as quintas a gente fala de Riverdale enquanto a série tá no ar essa promo tiveram vários acontecimentos, mas a gente já sabia que a história da Stonewell com Riverdale High iria se juntar, porque o Roberto Aguirre, que é o produtor da série, falou lá na San Diego Comic Con ou foi na New York Comic Con, falou que traria essa questão da juventude, do jogo, das vixens e tudo mais e é bastante interessante, porque nessa broma a gente vê a Cheryl de volta às vixens então isso significa que toda aquela questão com o Jason fez com que ela se curasse que foi o que a psicóloga tinha falado pra ela, né, pra ela dar um tempo pra ela e resolver as questões dela parece que foram resolvidas, afinal, mas o mais legal é que essa história finalmente vai se juntar porque a gente vê o Arte brigando lá com o pessoal da Stonewell, eu acredito que realmente o jogo vai ser entre as escolas o pessoal da Stonewell sabe que a Cheryl é a at-leader deles e eles sabem que a Betty é namorada do Jug, e quem que sobra? Sim, a Verônica e por isso eu acredito que a gente vê ela com aquela peruca loira e toda disforçada conhecendo o Brett, então eu acho que ela pode ser tipo a infiltrada ali da Stonewell e provavelmente pra ela ter ido nessa festa, é bem capaz da Stonewell ter ganhado do pessoal da Riverdale High e aí a festa de comemoração deles, que nem geralmente rola, né, nesses filmes de escola americana quando ganha o jogo, aí tem a festinha depois, eu acho que pode ser isso que vai acontecer e assim a gente vai saber um pouco mais desse mistério e com essa história se juntando de Riverdale com Stonewell e não sendo só a ligação entre o Jug e a Betty eu acho que a gente vai conseguir entender melhor sobre o mistério do Jug até porque lá no Flash Forward a gente foi quatro semanas à frente que é exatamente o tempo da série voltar então eu acho que a gente vai passar a entender como que essa história se conecta como que todo esse mistério da Stonewell e aí a gente vê até a dona e o Brett reconhecendo, falando que eles que mataram o Jug e tal então eu acho que a gente vai conseguir entender melhor toda essa questão e todo o envolvimento deles nesse mistério e afinal, por que que eles fariam algo assim com o Jug? o que que aconteceria aí? como eu falei no vídeo mais cedo, eu realmente acredito que todo esse mistério do Jug vai ser algo bem amarrado eu ainda acredito que pode ter alguma relação com o crime perfeito, sim será que o avô do Jug não pode acabar ajudando nesse mistério? e aí ele tem uma redenção ali com o FB? acho que sim a gente vê que o Arch, ele não tá tão da paz ainda, né porque a gente achava que por causa do arco desse último episódio, episódio 9 ele passaria a se entender melhor, usar menos a violência mas a gente vê ele brigando aí então eu acho que o Arch ainda tá um pouco descontrolado eu acho que vai demorar pra ele entender o verdadeiro eu dele e se aproximar cada vez mais do Fred, que era o pai dele a gente também vê a Verônica falando com a Sharon, falando sobre algo que ela provavelmente pode gostar pode ser aquela questão do xarope que eu comentei no vídeo mais cedo já que a Verônica ainda tá nessa questão, com o pai dela e tal e pode ser que depois, mais à frente, ela até fala assim ah, eu acho que vocês vão gostar aí sim é sobre o plano e não sobre o xarope e o rum mas deixa você aí nos comentários se teve mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau